Bom dia, potências infinitas! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal. Inspirações para ser com mais um vídeo, mais um estudo nosso aí, pra gente tá começando o nosso dia mais abençoado que ontem. Que antes de ontem, todos os dias, nós temos dias abençoados. Nós é que colocamos significados. Então, por que não colocar um significado positivo? Então, hoje, mais um dia abençoado na nossa vida, na mais perfeita ordem divina, com a maior facilidade. Porque é pra isso que as leis foram criadas, as leis universais foram criadas pra facilitar a nossa vida, o nosso caminho. Então, quando você obedece estas leis universais, você realmente está no caminho. Cris, quais leis? O que tá dentro é fora, assim como em cima é embaixo. Então, estas são leis universais que regem o nosso mundo. Da polaridade negativo, positivo, feminino, masculino. Então, tudo tem os dois lados da moeda. Assim como uma moeda mesmo, né? Não tem os dois lados. As leis também, elas são regidas dessa forma, pra facilitar. Então, quando a gente fala, muda o pensamento, porque o pensamento, gente, é a nossa maior força criadora. É a força que ninguém pode tirar de você. Ninguém pode entrar aí no seu pensamento, dentro de você, e tirar este pensamento que você tá pensando. Então, às vezes a pessoa, Ai, como que eu vou mudar? E o outro acha que tá mudando o outro. Mas não adianta. Isso é uma escolha. É uma decisão que cada pessoa tem que tomar na sua vida. Eu decido ser feliz. Eu decido levar o meu dia hoje na maior leveza. Eu decido olhar tudo, todos os fatos, pessoas e situações, com os olhos de Deus. Os olhos de Deus, como que Deus olharia? E olha um outro exercício pra gente fazer, que eu já comentei aqui algumas vezes, né? Em outros vídeos. Como seria olhar esta situação com os olhos de Deus? Deus não tem julgamento. O universo não tem julgamento. Então, ele olharia pra situação? Normal. Ela vai se resolver. Então, nós é que colocamos significados nas situações, nas pessoas, em tudo que acontece na nossa vida. Então, este é um exercício pra fazer. Como Deus olharia isso? Como Deus olharia pra esta pessoa? Como Deus olharia pro meu chefe? Como Deus olharia pro meu marido? Como Deus olharia pra minha filha? Como Deus olharia pra um professor? Pro meu trabalho? Deus só criou tudo muito belo. E aquele exercício também entra nesse aqui. Como Deus olharia pro meu marido? Como Deus olharia pro meu marido? Que foi o exercício que eu falei agora. Como Deus olharia pra essa situação? E eu criei isso. Então, agora eu decido olhar com os olhos de Deus para esta criação. Sem significados. Sem julgamento. Sem crítica. Porque tudo nós criamos. Quer você queira, quer não. Quer você tenha consciência, quer não. É sua responsabilidade. E hoje em dia, a maioria das pessoas fogem da responsabilidade. Porque é muito mais fácil colocar a culpa no outro, né? Mas e ela? O que ela está fazendo pra melhorar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu entorno? É assim. A mudança começa em nós. Primeiramente, em nós. Vamos lá pra nossas mensagens de otimismo que tá cada vez melhor. Um espírito leviano esquece. Um coração generoso perdoa. Voltaire. Que coisa linda. Realmente é isso, né? Quando você esquece, não quer dizer que você perdoou. Não quer dizer que você perdoou. Lembra que eu falo do perdão, né? Aquela oração que tem aqui do perdão também é maravilhosa. Vou deixar, como eu já falei pra vocês, vou deixar fotinho aqui da capa do vídeo pra vocês. Quando vocês escutaram o sininho aí, corre, dá uma olhadinha. Às vezes você tá ouvindo, lavando louça. Dá uma olhadinha. Porque eu vou sempre estar deixando a capinha do vídeo pra vocês darem uma olhada lá, tá? Então, um espírito leviano esquece. Por quê? Pra ele, ele não fez nada, né? E um coração generoso perdoa. Mas, aí entra aquele negócio do perdão. O perdão, gente, primeiro começa em você. Quando você se perdoa, você tira todo o significado do que as pessoas estão fazendo pra você. Porque se aconteceu algo na sua vida, é porque você criou. Olha a responsabilidade aí. Então, o perdão, ele é pra você se perdoar primeiro. Depois, o outro. Se perdoe. Lembra daquela afirmação, né? Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, eu me perdoo. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, eu me perdoo. Isso tem que ser constante na sua vida. Constante. Tá bom? Vamos lá pro nosso preceito do dia 28 de setembro. Ah, e eu tenho um depoimento aqui pra falar pra vocês também. Lembra que eu falei pra vocês que eu estava aí com a vista, né? Ruim, pegava o livro, tinha que pôr óculos. E lembra que eu falei que eu tava trabalhando isso? Gente, é tão incrível, porque assim, quando você solta, eu fiz o exercício, foi maravilhoso, né? Que tem aqui no YouTube, não no meu canal, tem no YouTube aí. E eu fiz o exercício pra melhorar a minha visão. E lembra que eu falei, eu falei, gente, eu gosto de usar óculos, mas eu não quero ficar usando óculos a todo momento. Eu quero usar óculos, que nem eu uso pra editar vídeo, que é pra ver a imagem mais, pra ficar um vídeo legal. E aí, eu percebi que eu não preciso mais usar óculos pra ler. Não preciso mais. E eu percebi isso semana passada, olha só. Percebi isso semana passada. Comecei a... Falei, ah, só tô usando óculos pra editar vídeo. Nem pra colocar, nem pra olhar no celular, eu preciso mais. Não é maravilhoso, gente? Quando você faz um pedido pro universo e solta. Então, você vê, eu falei o quê? Eu quero usar óculos só pra editar vídeo. Não quero ficar usando óculos a todo momento. Foi libertador. Libertador. Esse livro aqui, Mensagem de Otimismo, a letrinha dele é minúscula, gente. Minúscula. Eu tinha que colocar o óculos pra conseguir ler. Outro dia, eu tava aqui gravando o livro do Abraham. Eu nem precisei colocar óculos. E aí, eu tinha fechado as cortinas aqui. Nem precisei usar óculos. Não é maravilhoso? Quando tudo acontece na mais perfeita ordem divina, você faz, você fala o que você quer. E aí, você faz um exercício, vai trabalhando mais solta, sem ficar apegada. E foi de repente. Então, é maravilhoso. É maravilhoso quando você percebe as pequenas mudanças, os pequenos detalhes e como você tem o poder em você. Vamos lá pro nosso preceito do dia 28 de setembro. A expressão personalizada. Deus não conseguirá se expressar se for totalmente universal. Aquilo que está repleto em todo lugar, como o ar ou o éter, nada consegue expressar. Efetua-se uma expressão somente por meio da personalização. Toda expressão possui, em algum sentido, uma personalidade, uma característica própria. O pêssego possui a característica de um pêssego. A ameixa, de uma ameixa. E entre milhares de pêssegos, não há dois iguais. As personalidades humanas também são infinitamente variadas. Não havendo duas iguais. Deus é inesgotável. Não devemos suscitar o desejo de tornar o outro igual a nós. Deus, olha o respeito aqui. Então eu preciso estar respeitando a personalidade do outro. Lembra que ele falou no outro preceito do mês passado? Que Deus também é personalidade e ele se expressa de várias maneiras. Então vocês percebem como isso daqui é uma continuação, é uma continuidade dos estudos? Então você vai abrindo cada vez mais a mente e vai internalizando cada vez mais. O que é Deus não dá pra gente explicar, né? O que é Deus não dá pra gente explicar. Porque Deus é sentimento. Tudo que existe é sentimento. Mas você pode tentar entender com as palavras. Como ele falou aqui. Deus não conseguirá se expressar se for totalmente universal. Porque é tudo igual. Lembra que a gente viu que Deus também é diversidade? Por isso que nós vivemos aí com tantas diferenças. Porque se fosse tudo igual, onde há crescimento? Se é tudo igual. Se é tudo do mesmo. Não existe crescimento social na igualdade. É a diversidade que cria. É o diferente que cria. Então eu gosto do vermelho, o outro gosta do amarelo, o outro gosta do preto. Já pensou se todo mundo gostasse do preto? Não existiria outras cores. Então é na diversidade que nós criamos. Não na igualdade. E aí você pode levar a igualdade para um âmbito muito maior. Não há crescimento na igualdade. Igualdade não tem a ver com força, com poder. Porque todos nós somos iguais na essência, na criação. Mas todos têm uma personalidade. Todos nós vamos desenvolver. Um vai desenvolver mais na área da pintura, na arte. Outro vai desenvolver mais na dança, no intelecto, na matemática. Outro vai e assim sucessivamente. Várias pessoas da arte, mas cada um com a sua personalidade. Cada um com o seu caráter. Cada um com o seu jeitinho. Como aqui no YouTube, né gente? Quantas pessoas que fazem a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Mas de formas diferentes. Então isso que é o gostoso. Porque tem... Ah, eu não me conectei com a Cris. Não dá. Vai para outro. Sem julgamento, sem problemas nenhum. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei a minha essência. Cada um tem a sua essência. E isso que é o mais legal. Tem pessoas que eu não me conecto. E está tudo bem. Assim como vocês aqui. Por isso que o Masaharu Taniguchi fala, né? Todas as religiões levam a Deus. Mas... Cada uma do seu jeito. E aí é a pessoa que tem que perceber. A religião, gente... Sem a religiosidade. Ter a sua religião. Qual é a minha religião? Eu acredito em Deus. Eu acredito no universo. Eu acredito na minha capacidade infinita. Lembra que Neville fala? A fé do homem é medida através da sua convicção que ele tem nele próprio. Então, lembra que eu falo... Vou repetir aqui. Que às vezes a pessoa fala o quê? Ah, eu não acredito em Deus. Não acredito em nada. Não sou religioso e tal, tal. E não precisa ser religioso, tá gente? Não precisa ser para você se conectar com Deus. Como ele fala? Ele acredita na capacidade dele. Ele tem fé no que ele está fazendo. Então, ele acredita nele. E se ele acredita nele, ele está acreditando em Deus. Simples assim. Porque nós somos Deus. Expressado. Nós somos a criação. Por isso que nós temos o poder de criar tudo na nossa vida. Esta é a diferença. E uma religião, uma religiosidade, pode atrapalhar. Porque você pode ficar preso em quê? Em crenças que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí fala que você tem que ficar ajoelhado e rezar no milho. Não precisa nada disso. Deus não está vendo nada disso. Deus está vendo aqui, ó. O teu sentimento. Você está acreditando que vai dar certo isso que você está fazendo? Se você está acreditando, vai dar certo. Independente de qualquer coisa. Independente se você acredita ou não em Deus. Mas se você acredita na sua capacidade infinita, na sua criatividade, na sua criação, você está acreditando em Deus na criação de todo o universo. Você está acreditando na essência. Porque tudo o que for, todas as ideias, todos os ímpetos, todas as inspirações que nós recebemos, os desejos que nós temos, são inspirações para a pessoa criar, para a pessoa sair daquele limbo. Sair daquele modus operandi que ela está aí fazendo. Sair do modo da escassez. Sair do modo da reclamação. É para isso que as ideias vêm. Então, quando você tem uma ideia inspirada, quando você tem um desejo, é só você acreditar. Porque o universo é tudo crescimento. O universo é crescimento. Não existe retrocesso no universo. Nós, humanos, é que acreditamos nisso. Mas não existe. O universo é só daqui para frente. É crescimento, movimento o tempo todo. Então, é na nossa cabeça, são nossas crenças, que está lá, adorei esse termo, escondidinho lá, no escurinho do cinema, no escurinho da nossa mente subconsciente, que existe o fracasso. Não existe o fracasso. O fracasso está no significado que você colocou naquela situação. Toda expressão possui, em algum sentido, uma personalidade, uma característica própria. Eu tenho a minha característica, você tem a sua, minha filha tem a dela. E assim sucessivamente. Ninguém é igual a ninguém. Eu sou única. Olha, eu sou única. Eu sou única no universo. Não existe ninguém igual a mim. Ninguém pode entrar nos meus pensamentos e saber o que eu estou pensando. As personalidades humanas também são infinitamente variadas. Assim como Deus. Quando você pensa que não existe uma pessoa de tal forma, quando você vê, está lá a personalidade. Não é assim? Quando você pensa, ah, não dá, não acredito que existe uma pessoa assim. Não, quando você vê, você está lá olhando para aquela pessoa. Não é assim? Então, é infinita. As personalidades humanas são infinitas. Assim como Deus. Assim como a criação. Maravilhoso, né? Vou deixar esse texto aqui para vocês aqui na descrição. A expressão, a expressão personalizada, junto com o link do site inspiraçõesparacer.com.br Para vocês acessarem, além de conhecer aquela coletânea maravilhosa de Neville. É uma qualidade incrível, o atendimento incrível. Vocês recebem muito rapidamente o livro físico. E aí também para vocês imprimirem aquela carta, né? A verdadeira razão da sua existência. Leia aquela carta. Faça por 30 dias que vocês verão a força, o poder que já está aí intrínseco em você se expressar na sua vida. Você vai começar a enxergar que você veio aqui para ser feliz. Ser feliz. Só isso. Ó. Só ser feliz. Assim como uma criança é, né? A criança ela é feliz o tempo todo. Dá gargalhada, dá risada. Então ela é feliz o tempo todo. Então sejamos como crianças. E acreditemos naquela frase que Jesus falou. Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. E essa vida que Jesus falou de abundância é liberdade, alegria, satisfação, contemplação, contentamento. Saúde perfeita, beleza. Tudo organizado. Tudo ordenado. Tudo na mais perfeita ordem divina. Tá? Então o link vai estar aqui embaixo na descrição. Inspiraçõesparacer.com.br Tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui. A expressão personalizada. Deus não conseguirá se expressar se for totalmente universal. Aquilo que está repleto em todo lugar, como o ar ou o éter, nada consegue expressar. Efetua-se uma expressão somente por meio da personalização. Toda expressão possui em algum sentido uma personalidade, uma característica própria. O pêssego possui a característica de um pêssego. A ameixa de uma ameixa. E entre milhares de pêssegos, não há dois iguais. As personalidades humanas também são infinitamente variadas. Não havendo duas iguais. Deus é inesgotável. Não devemos suscitar o desejo de tornar o outro igual a nós. Que lindo, né? Até quando são gêmeos, né? Até quando aí crianças univitelinas não são iguais. As personalidades são diferentes também, gente. Então, é infinito. Deus é infinito. A criação é infinita. A criação é infinita. Então, o crescimento, tudo que existe no universo é infinito. Tá bom, potências infinitas? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Na mais perfeita ordem divina. Com a maior facilidade. Fique em paz. Tenha fé. Acredite no seu potencial infinito. Acredite que você veio aqui pra ter uma vida e uma vida de abundância. Uma vida de alegria. Uma vida de prosperidade. Paz, harmonia e saúde perfeita. Eu amo vocês. Até amanhã com o nosso preceito do dia 29 de setembro. Penúltimo dia de setembro. O júbilo da vida. Mais um mês que vai ficar aqui, ó. Guardado no meu coração. Até amanhã.